Isso filho, vai lá! Já se passou uns dois dias desde a última caçada com o Alossauro e agora nosso filho aqui ele tá completamente adulto e eu dei a liderança pra ele, pra ele ir treinando. Vamos seguir ele por enquanto né? Vamos lá. Eu tô aqui com outro Ceratossauro que a gente encontrou. Aqui ó, nossa que orgulho. Nosso filho aqui liderando a caçada. Vocês lembram que ele era pequenininho e agora ele já está aqui num completo adulto. Vamos seguir. Ele tá vendo ali o que ele vai caçar. Tem os Maiassauros e também tem Uta... Opa, vamos passar aqui atrás dos Carnotauros? Perfeito. Passamos a linha de trás. Opa, tem um Camara ali. Ih, olha o Alberto aqui ó, olha o Alberto. Toma! Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Nossa, eu tomei uma mordida. Nossa filho, tu me deu uma mordida. Vamos correr pro lado. Vamos se afastar bastante. Nossa, tomei um sangramento. Beleza, deixa eu correr. E deitar aqui ó. Pera aí. Ih, vai passar os dois. Cadê o Alberto? Acho que ele não tá aqui, vou deitar. Perfeito, deitei. Eu acho que ele também tomou uma mordida. Nossa, foi muito repentino. Eu achei até que era um Maiassauro, mas na verdade era um Alberto. Que susto. Aí começou do nada a zoeira. Caraca. Beleza, vou ficar deitado aqui agora recuperando e a gente se junta aos outros depois. Beleza, já se passou aqui aquele grande problema com o Alberto Sauro. Eu também já estou agora a 100%, como vocês podem ver. Mas o nosso amigo aqui do lado tá ferido e o nosso filhote, ele tá aqui no meio recuperando. Ele também não sofreu muito, ele tomou uma mordida só. Mas por enquanto tá tudo bem. A gente pode tentar caçar alguma coisa, porque eu já tô ficando com fome novamente. Aliás, lá tá o Alberto. Olha lá ele ó. Olha o meliante, ele tá olhando pra cá ainda. Vou tentar pegá-lo. Vamos por trás aqui ó. Será que consigo? Ih, tem dois Albertos. Recua que são dois. Nossa, são dois mesmo. E lá tem um grupo de Uta. Eu não sei se é Uta ou... É a Uta, é a Uta. Eles estão defendendo a... É uma carcaça de... De Camara? É uma carcaça de Camara mesmo. Estão defendendo lá o grupo de Uta. Vai ser meio complexo a gente chegar lá no meio com esses Albertossauros em volta. Então, não vamos chegar lá pra tentar reivindicar pra nós. Vai ser muito difícil conseguir sobreviver ao ataque dos Uta e talvez também o ataque dos Albertossauros. Então vamos nos afastarmos. Demos sorte de tretar ali com o Alberto e sair vivo. Deu sorte. Nosso filhotinho ainda tem muito que aprender, não pode atacar loucamente. Eu até nem vi o ataque direito. Foi no susto que a gente lutou. Então vamos aqui. Vamos marchando. Indo de leve. Talvez a gente consiga pegar alguém desprevenido. Não ir diretamente pra carcaça do Camara Sauros lá que tá sendo protegido pelos Uta. Mas sim pegar alguém distraído. Tipo aquele Albertossauro ali de costa pra gente. Podemos tentar pegar ele. Vamos lá? Bora, bora. Dá pra tentar pegar. Mandar um sinal aqui. Vamos pegá-lo. Olha ele de costinha. Olha só. O problema é que são dois Albertos. E eu acho que o Alberto viu a gente. É, viu a gente. Ih, ele viu a gente sim, galera. Vamos ter que sair. Ou não, ou não. Ele tá comendo alguma coisa. Eu acho que é uma carcaça de... De piscitaco até. É, eu acho que é. Vou até suspeito. Bom. Vamos nos afastarmos. Vamos sair pro lado. Opa. Nossa, que susto. Ah, é o nosso filho. Caraca, que susto. Eu fiquei olhando pra um lado. Não pode isso, galera. Tem que ficar olhando em volta. Vocês sabem. Aqui é a arte da caça. Vamos lá. Relaxa aí, bro. Bro. Meu filho, né. Falando bro. Gíria. Gíria, moleque. E aí, mano, bro. Eu tô no parquinho. Tá, vamos sair pro outro lado lá. Vamos correr. Bora, bora. Vem, vem, vem. Vamos nos afastarmos. Aí, ele tá vindo. Aí, chegamos aqui. E pronto. Vamos deitar e recuperar um pouquinho. Aí, depois, a gente já começa a investir. Beleza. Decidimos, então, expulsar os Uta Raptors da carcaça do Camara. Vamos indo com calma. Nem sei se é Camara, mas é assim. Vamos lá. Vamos chegar gritando. Bora, bora. Aí, ó. Bora, bora. Vamos expulsar todo mundo. Expulsou todo mundo. Toma, 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 toma. Vai pra lá, vai pra lá. Aí, ó. Pronto, é nós. Reivindicamos a carcaça do Camaraçauro pra gente. Aí, ó. Fiquem ligados aí, vocês. Agora é nosso. É tudo nosso. Aí, ó. Perfeito. Estamos comendo aqui a nossa carcaça deliciosa do Camaraçauro. Enquanto isso, lá do outro lado, os Albertossauros estão bravos com a gente. Porque a gente conseguiu tomar aqui uma coisa que nem eles conseguiram fazer. Ha, ha. Exatamente, eles, ó. Estão de olho na gente ainda, ó. Não é boa. Aqui os outros ficaram de cara também porque a gente expulsou eles. Enquanto isso, a gente fica enchendo a pança com esse Camaraçauro bolado. Aí, ó. Perfeito. Fiquem aí, seus vacilões. Enquanto isso, tá todo o grupo aqui reunidão. Estão super tranquilos. Eles estão murmurando aqui para os Uta Raptors. Relaxa, galera. Fiquem todos tranquilos. É tudo nosso agora. Tudo nosso. Não vai subir ninguém. Ali tem um filhotinho que eu nem tinha visto. Um U-Tin ali, ó. Dois, na verdade. Mas que eu tenho alguma coisa pra cá. Mas tá tranquilo. Esses Uta podem tentar alguma coisa? Opa! Aí, ó. Qual é que é? Isso aí, ó. Vai pra lá. Não quero saber de chegar perto da minha carcaça. Vamos deitar aqui de boa. Pronto. Ficar recuperando aqui. Esse cara do meu lado é o meu clone. Agora que eu vi, ó. Vou estar tranquilo. Somos únicos ainda. Nossa barriga é meio amarelada. A dele é branca. Então a gente é diferente. É mesmo, é? Opa! Chegamos aqui só pra dar um sustinho mesmo. Até porque a gente não pode ficar guardando a carcaça pra gente. Já que carcaça de Saurópode é pública, né? Então só demos um sustinho. Mas fiquem ligados aí. Vamos sair. Vamos pra lá. Carcaça ali é da galera. Bom, já vamos sair daqui então. Já que a carcaça não pode ser invidicada pela gente. E a gente tava meio hostil porque a gente gosta meio de particularidade de começo. Mas agora a gente vai sair aqui vazado. Até porque não é um lugar muito bom de ficar. Pode ser que a Pax e outros dinossauros grandes, até os Albertos estavam ali em volta já, né? Acabem chegando. E aí vai ser complicado depois sair. Vai que a carcaça acaba, né? Aí você já sabe o que acontece. Bom, vamos vazar. Vamos sair andando aqui. Rumo ao desconhecido. Procurar algum local legal. Ali na frente eu já tô vendo uma carcaça, ó. Vamos lá, peraí. Ah, eu acho que é um avaceratops. Oh, coisa muito boa. Vamos chegar ali do lado. E descansar do... É? É avaceratops mesmo. Aí, ó. Chegar e descansar agora. Boa. Pronto. Sentar. Agora sim a gente reivindica essa aqui pra nós. Por enquanto. Tem alguma coisa nos seguindo lá no fundo. Eu acho que é o Zutas. Parece. Eita, já acabou. É isso, os gulosos. Ah, nossa. Vou dar um grito até aqui, ó. Só pra mostrar o que é que manda. Lembrando, filho. Eu te dei líder provisório. Não tem que ficar se achando. Bora. Vamos sair. Ali na frente já tem um laguinho. Perfeito. Vai dar pra gente se hidratar um pouco. Não queria correr muito, até porque eu já gastei um pouquinho da minha estamina. Já tô ficando um pouquinho cansado, mas não tem problema. Aí, ó. Eba. Como é bom tomar água. Perfeito. Vamos encher essa pança. Enchamos de comida e agora... De água pra nos hidratar. Vamos ali pro meio. Pronto. Ficar por aqui mesmo. Ó, tem alguns dinossauros gritando. Esse aí é sucumimos. Pelo que eu consegui identificar. É, mas só tranquilo agora. A gente expulsou ali. Nos envolvemos com uma batalha com os albertos no início. Expulsamos os utas da carcaça do camara. Ficamos ali em volta um pouquinho só pra descansar, né? E se alimentar um pouco. Depois saímos. Só pra dar um sustinho de começo, né? Inventicamos pra gente, entre aspas. Só temporariamente. Agora a gente descansa aqui. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também não esqueça ainda, principalmente, de ativar o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Opa. Se levantou aqui. Será que virou alguma coisa? Eita, agora é na finaleira? Não, acho que não. Só tá cheirando mesmo, pra ver se tem algum perigo em volta. Beleza, tá avisando a gente pra ir. Vamos lá, então. Vamos segui-lo. Mas, bom, a gente já vai ficando por aqui, então. Valeu a todos. Muito obrigado. Até a próxima aventura. Valeu. Até mais. E tchau. Fui, galera. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri